Fala galera do YouTube, aqui tem que falar com Deus E estamos jogando aqui T-Liles Fusion Não, não quero nem a mão, sai daí Olha galera, nossa senhora caiu daqui com essa, pelo amor de Deus Fala galera, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Então, Red Bull Esse cenário aí é totalmente 2D, né? 2.5D Ai, ai Salta aí, filho Alright, já Calma 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 Aí, conseguiu? Aí, conseguiu? Aí, ganhei! Todo mundo morreu. 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 Vamos sair. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu.